Música Ó o decido da cearense, toda feliz porque crise não passa nem perto aqui de nós Quer ganhar o meu perfume e ficar bem cheirosinha? Compra na Silva Design e pede Vamos vender, Val! Conjunto sofá 3 e 2 lugares com opção de cores Olha que pezinho moderno, gente Por 15 parcelas de R$199 E esse outro sofá, retrátil, articulado, com opção de cores Cabe a família inteirinha Sabe quanto? 15 parcelas de R$199 E o primeiro pagamento, Renata? É só pra gosto, agora dá uma olhada nessa poltrona Ele é tudo de bom, gente É giratória, é reclinável, tem massageador e assento Ele esquenta, sem noção pro frio, é tudo de bom 15 de R$99 Chega aqui, dá um presente pra gente E essa semana, como eu tô terrível Você vai ganhar este lindo puff de presente É, Silvia Design feita pra você Corra Nada de ficar rodando por aí Tem que correr aqui pra Silvia Design Olha esse sofá Que luxo, gente Retrátil, articulado, com opção de cores E ainda produto exclusividade Silvia Design Por 15 parcelas de R$299 E o primeiro pagamento É, só pra gosto E agora, olha essa mesa, gente Resina de poliéster É chiquérrima, é da Silvia, né? Só 15 parcelas de R$199 E os endereços, Silvia? Zaquinache 42, esquina com Cruzeiro do Sul Zaquinache 139, em frente ao Deike Rua Tuiuti 1547, no Tatuapé Rodovia Raposo Tavares, quilômetro 15 Sítio do São Paulo E ponta de estoque Joaquina Ramalho 408, na Vila Guilherme Tá aberta de domingo a domingo Silvia Design.com.br Corra Vem